Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole não. Eu sei que você quer saber mais sobre os artefatos precursores, né? Mais conhecidos aí como as peças do Éden. E por conta disso, né? A partir de hoje você vai acabar vendo aqui no canal alguns vídeos especiais onde eu vou abordar cada uma dos artefatos, cada uma das peças do Éden com o máximo de detalhes que eu conseguir, tá? Eu não sou o dono da verdade, eu não entendo tudo, não sou o cara que mais manja de lore. Muito pelo contrário, eu aprendo muito com essa galera que tá aqui no YouTube também e tal. Mas eu vou procurar, né, trazer tudo o que eu puder sobre cada um desses artefatos pra que você tenha um lugar, mais um lugar, na verdade, onde pesquisar sobre eles num todo, tá? Vai ser talvez a série mais ambiciosa que eu vou fazer aqui no canal. E pra começar ela, eu não vou falar de um artefato específico, tá? Mas sim eu quero explicar pra vocês o que são esses artefatos, na verdade. Uma breve introdução, um vídeo até que curto, mas eu acho que vai servir de porta de entrada pra quem tá começando a jogar o game agora e não entende nada sobre esse universo, tá? Afinal, o que são as peças do Éden? Bom, pessoal, o que são os artefatos precursores ou mais conhecidos entre a comunidade, como eu já falei e repeti várias vezes aqui já no vídeo, peças do Éden? Eles são objetos que foram criados, né, desenvolvidos pelos isso, aqueles que vieram antes, a raça que habitou o planeta antes dos humanos e que na lore de Assassin's Creed foram quem desenvolveram, criaram também aí a raça humana pra uso, pessoal. Existem muitas peças do Éden e cada uma delas, pessoal, tem o seu propósito. Elas variam desde artefatos pra proteção, a cura, espionagem, até mesmo armas letais pra uso em combate mesmo. Dentre todos os artefatos da primeira civilização, eu acredito que os mais conhecidos, né, e que foram aí de extrema importância pra época dos Isos, foram as maçãs, aqueles orbes dourados, que muitos delas controlavam, né, o uso era controlar a mente humana. Os Isos criaram os humanos, como eu falei, pra servidão e, obviamente, eles precisavam de algo pra controlar essa galera pra que não acontecesse, né, algo pior contra eles, pra que essa raça não se voltasse contra eles, tal, esse tipo de coisa. Infelizmente, pros Isos, o pior aconteceu. Se você ainda não conhece a história, um resumão bem rápido aqui, é que eles acabaram por ter relações sexuais com esses humanos que eles criaram, dando início a uma leva de novos humanos híbridos entre as duas raças. Esses híbridos, eles não eram afetados pelo poder da maçã controladora, e eles passaram a ter, né, sua própria opinião, a sua mente livre, diferente da raça original. Foi numa ocasião, como essa aí, que Adão e Eva tomaram pra si uma dessas maçãs. E, em resumo, galera, deu-se início a uma guerra entre os humanos e os Isos, mas, no meio de tudo isso, uma grande catástrofe aconteceu quase que erradicando ambas as raças do planeta. Como a reprodução humana era muito mais rápida que a reprodução dos Isos, os humanos cresceram em número, né, bem mais rápido que os Isos, e, por conta disso, eles, os Isos, né, se manteram escondidos por muito tempo. Essa é uma história bem legal e longa, tá, que eu não vou dizer por completo aqui, porque eu tô escrevendo uma versão minha em outro vídeo que vai chegar logo, logo, mas, basicamente, foi isso que aconteceu lá. Bom, voltando aos artefatos. Muitos desses artefatos se perderam, como também muitos outros foram encontrados e são usados até o dia de hoje dentro da lore da franquia. Pelo não entendimento da tecnologia avançada dos Isos, muitos desses artefatos foram tidos como mágicos, como artefatos, né, místicos, e lendas foram criadas sobre eles. Mas é importante aproveitar essa deixa pra esclarecer em detalhe uma coisa que eu comentei rapidão lá no início do vídeo. Galera, esses objetos, esses artefatos, né, ou as peças do Éden e tal, eles não são mágicos. Não existe magia em Assassin's Creed. Existe tecnologia, beleza? Então, esses objetos são todos tecnológicos. E é bom, né, a gente dar foco nisso, porque muita gente, quando começa a jogar os games da franquia e tal, se confundem, porque não é bem detalhado mesmo durante o gameplay. Mas a gente tá aqui pra isso, né? Então, voltando aí. A humanidade, dentro da lore, acreditaram por muito tempo que esses artefatos possuíam algum tipo de magia, por não entender a sua origem. E isso era normal. Pensa comigo, ó. Imagina entrar numa máquina do tempo e voltar dois mil anos atrás, sei lá, levando com a gente aí um aparelhinho laser. Tá ligado aquele aparelhinho laser que a gente usa pra brincar com gatinho? Então, imagina a galera que viveu há dois mil anos atrás vendo você brincar com um negocinho daquele, com um gatinho. Mano, com certeza, eles iam pensar que a gente, que aquele negócio é mágico, que a gente é algum tipo de feiticeiro, ou até que a gente tenha algum pacto com o diabo, mano. Mas o aparelhinho não passa de tecnologia ainda não compreendida por eles. Então, é a mesma coisa que aconteceu com os artefatos do Éden, né? Desde que eles foram... Desde que eles passaram a ser encontrados pela humanidade dentro da lore e até hoje, né? Imagina você encontrar algo assim, você vai acreditar que é mágico por não conhecer o que está por trás daquilo. Então, ok. É muito... É compreensível, né? Essa imagem mágica por trás deles. Mas já deixo claro de novo que não é magia. É tecnologia, beleza? Uma tecnologia capaz de proteger, de curar, de manipular a mente humana como quiser. Capaz de gerar energia ilimitada. Capaz de mudar o mundo que a gente conhece se elas realmente existissem. Mano, tá ligado uma coisa que eu fico imaginando às vezes? Sério, vou abrir aqui com vocês, meu. Ó, às vezes eu fico pensando comigo assim, se realmente existiu uma Atlântida, né? E se ela era de verdade tão avançada tecnologicamente como os mais crentes acreditam e apregoam sobre o assunto e tal. Cara, como seria a vida deles, o dia a dia, a própria tecnologia, os artefatos que eles utilizavam durante o dia, coisa que pra eles era comum, mas que pra gente seria um surto na mente, tá? Como seria um humano de hoje encontrando algo que tenha poder infinito pra sustentar o mundo? Já parou pra pensar? Velho, eu fico pirado imaginando essas possibilidades. Agora volta pra Assassin's Creed. Imagina a mente das pessoas que encontravam esses artefatos e passava a usar eles pro seu próprio prazer. Dá pra entender, de certa forma, o desejo, né? Por ter um negócio desse. Cara, é loucura, né? É loucura, mano. Por isso que você vê, desde o início da franquia, que muitos dos que portaram esses objetos ficaram insanos. Saca? Com um orbe dourado, era possível manipular a mente de uma ou mais pessoas, simultaneamente, criando ilusões diversas. Com uma espada, talvez fosse possível destroçar a montanha. Com um manto dourado, a pessoa ficava imune a qualquer ferimento e tinha, né, como não só se curar, como também curar outras pessoas ao seu redor. Eu sempre falei aqui, mas como tem gente nova chegando, pra você que não tá ligado, o Sudário do Éden, né, que é um dos artefatos que eu mais curto e tal, ele foi usado por Jesus Cristo dentro da lore, né? Dentro da lore da franquia, Jesus não era um deus, nada disso. Jesus, aliás, a gente tem até um vídeo sobre isso, que tá passando aqui no cardzinho, dá uma olhada lá. Mas, em Assassin's Creed, Jesus era uma pessoa que tinha em seu poder um dos artefatos do Éden, né, por nome, o Sudário, né, o Sudário do Éden. E com ele, por conta desse Sudário, né, Jesus conseguia curar as pessoas, porque uma das propriedades do Sudário é exatamente isso, restaurar o tecido danificado. Cara, é absurdo, é muito louco. Pensa, cara, que com um bastão era possível obter a imortalidade. Então, sim, sim, os humanos, no geral, dentro da franquia Assassin's Creed, seja um templário, seja um assassino, seja quem for, cara, eram doidos para ter essa tecnologia em suas mãos. No caso dos templários, para manipular, né, os humanos, para manipular o governo, para manipular o mundo, né, de acordo com as suas crenças, e os assassinos, até onde entendo, para impedir os templários de fazer tal coisa, defendendo, assim, o livre, o livre, né, arbítrio. Olha que loucura. Mas é fato que todo mundo queria isso aí. Na moral, pensar em algo assim, na vida real, é muito instigante. E se, é, isso, né, é algo que eu adoro dentro da franquia Assassin's Creed. O poder de, que eles têm, através da narrativa e tal, de mexer com a mente do jogador da mesma maneira que o personagem jogável. Isso é muito louco. Poucas franquias conseguem fazer isso. E Assassin's faz com o que uma estria. Eu não sei vocês, mas eu já me peguei trocentas vezes, pensando o que eu faria com um tal artefato em mãos, com ele em funcionamento, e aqui, na minha mão, o que eu faria com aquilo. Cara, é loucura. Para pra pensar. É muito louco, né? Bom, eu acho que eu tô me estendendo demais. O vídeo já deu mais que 10 minutos aí. É, e na verdade, era só uma breve introdução sobre o que são as peças do Éden, os artefatos. Então, pra você entender, resumão aqui, peças do Éden, ou artefato da primeira civilização, são objetos tecnológicos utilizados, não só, né, pra manipular humanos, como muitos apregoam por aí, nada disso, mas como também pra uso diário deles, tá? Vocês vão ver nessa série que a gente tá fazendo que muitos artefatos nem foram citados nos jogos e que certamente você, que não vai muito atrás da lore, das HQs, dos livros, você nem conhecia e vai se espantar com o uso real da ferramenta, cara. Então, basicamente, era isso. Ferramentas criadas pelos Isis para uso no dia a dia, tá? Entre eles, ferramentas pra guerra, pra cura, pra proteção, pra manipulação, pra uma porrada de coisa. E que, na lore de Assassin's Creed, após, né, muito, muito, muitos anos depois, seres humanos as encontraram e fazem uso ao seu bel prazer, seja pro bem, seja pro mal, inicialmente, né, acreditando ser algo mágico, mas que, na verdade, é algo científico, é algo tecnológico, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, porque eu sei que você não deixou lá no início, é, irmão, vacilou, hein, pô, deixa aí, dá essa força pro Lil, tá? Não se esqueça também que o canal tá sorteando três Assassin's Creed Mirage no lançamento na versão Deluxe, no comentário fixado você tem todas as informações. comenta quais são, né, os artefatos que você quer ver um completão deles aqui no canal que a gente vai dar prioridade neles, tá bom? Um forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri